Oi, bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Hoje o vídeo está muito legal, eu vou falar sobre síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença bastante frequente, que gera bastante dúvida, eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando saber dessas informações, então assista o vídeo até o final, acho que vocês vão adorar, e aproveita para compartilhar bastante com todo mundo aí que pode se interessar pelo assunto, tá bom? Vamos lá então? Bom, a síndrome dos ovários policísticos, ou SOP, é uma doença hormonal relacionada a disfunções na produção dos hormônios daquela mulher, que infelizmente não tem uma causa completamente conhecida, tá? Infelizmente por quê? Porque quando a gente sabe o que está gerando problema, fica muito mais fácil de pensar num tratamento, mas infelizmente a causa não está completamente estabelecida para este problema. A gente sabe que ela pode estar ligada a questões genéticas, já que tem uma tendência familiar um pouco aumentada em mulheres que têm já essa doença, esse diagnóstico. Pode também estar relacionada a questões de sujo de vida, então hábitos podem gerar, né, alguns hábitos não muito saudáveis, podem estar ligados ao aumento do risco dessa doença, e questões hormonais também, tá? É uma doença bastante frequente, é a doença hormonal mais frequente nas mulheres na fase reprodutiva, pode estar ali existente em 7% até 20% das mulheres nessa fase de vida, e que pode ter bastante consequência até a longo prazo. Daí a importância de um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, tá? Normalmente os primeiros sinais e sintomas dessa doença aparecem logo no início da fase reprodutiva, logo nos primeiros ciclos menstruais. Então a menina ainda ali na adolescência, ela pode já começar a manifestar alguns sintomas que façam a gente pensar na SOP. Mas ela pode sim aparecer numa fase um pouco mais avançada, em especial dependente de algum fator de risco ali, alguma coisa, algum gatilho para desenvolver essa doença. Normalmente a gente suspeita da SOP em meninas que apresentam irregularidade menstrual, Então esse costuma ser o primeiro sintoma, assim, referido que faz a gente pensar nesse problema. Com a tendência a falhas menstruais, que é o que a gente chama de amenorreia. Então é aquela menina que tem uma menstruação, aí ela passa 35, 40, 45 dias para vir uma outra, aí no próximo ciclo ela fica 3 meses sem menstruar, aí depois ela menstrua 2 meses seguidos normalmente. Então uma menstruação irregular com tendências a falhas menstruais ou amenorreias, que pode às vezes durar 7, 8 meses essa falta de menstruação. Além disso, como eu disse, é uma doença hormonal, no qual o hormônio derivado do masculino, né, o hormônio derivado da testosterona, ele tende a estar em níveis elevados naquela mulher. E daí, alguns sintomas aparecem, como por exemplo, um aumento da oleosidade com tendência a acne, uma acne já mais de difícil tratamento, um pouquinho mais profunda, às vezes até uma tendência a calvície, excessos de pelo, em especial pelos em locais do corpo onde não existiam pelos femininos, né, o que a gente chama de irsutismo, e também uma tendência ao ganho de peso, obesidade, com uma dificuldade muito grande no controle do peso. Além desses sintomas, né, da irregularidade menstrual e dos sintomas androgênicos, uma outra, um sinal bastante característico dessa doença é a alteração dos ovários. E aí já é uma alteração vista por exames de ultrassonografia pélvica, que pode ser feita pela barriga ou pela transvaginal, no qual os ovários, eles estão aumentados de tamanho, então o volume está aumentado e tem muitos pequenos cistinhos na periferia desse ovário. Por isso que vem o nome da síndrome dos ovários policísticos. Mas eu queria fazer um alerta, tá? Vocês viram que eu falei que existem muitos sinais e sintomas ligados à doença, então não é exclusivamente uma alteração de ultrassom. Existem muitas mulheres que fazem ultrassom, viram ultrassom com alguns cistos e aí já é taxado de SOP. Mas não, para que a gente pense na SOP, primeiro ela vai ter aquela alteração clínica, então um diagnóstico ligado à clínica junto com exames ultrassomográficos. É muito importante que ela tenha essa manifestação clínica, senão ela simplesmente tem ovários policísticos e não necessariamente tem a síndrome dos ovários policísticos, tá? E aí não precisa de tratamento, só um acompanhamento rotineiramente. Agora, quem tem a SOP diagnosticada merece sim um acompanhamento, um tratamento específico, tá certo? Bom, exames de sangue podem contribuir para o diagnóstico, dosagens hormonais, mas eles não são essenciais. A gente não precisa desses exames para fazer o diagnóstico, eles podem contribuir. É muito importante fazer exames para tentar diagnosticar uma resistência aumentada à insulina. O que seria isso? Um risco de desenvolver diabetes. Então, é uma doença hormonal que está sim ligada ao metabolismo da insulina e pode ter uma consequência maior de desenvolvimento de diabetes. Então, é sempre importante fazer a triagem por meio de exames e o acompanhamento desse problema, tá? Além do diabetes, a mulher com SOP, ela vai ter uma tendência um pouquinho aumentada de doenças cardiovasculares. Então, é importante sim o tratamento e o acompanhamento. E já vamos falar de tratamento, mas antes eu queria convidar todo mundo a se inscrever aqui no canal. Então, se você está chegando aqui agora, por favor, já se inscreva. Então, aproveita para dar um joinha aqui para mim, curtir esse vídeo e acompanhar que semanalmente o Mamãe Plena traz vídeos sobre saúde da mulher, sobre maternidade, enfim, vários assuntos aí ligados à minha vida, tá? E aí, então, vamos para o tratamento desse problema. O tratamento, ele vai depender muito do que aquela mulher está buscando naquele momento da vida e dos sintomas que ela vem apresentando. Então, se a gente está falando de uma mulher que está numa fase ali reprodutiva inicial, que não está pensando em filhos ainda, a gente pode pensar em tratamento medicamentoso com anticoncepcional. O anticoncepcional oral, ele pode dar uma equilibrada no ovário, diminuir o volume dele, melhorar bastante os sintomas, em especial a questão menstrual daquela mulher e ajudar a prevenir consequências maiores, tá? Normalmente, a gente escolhe um anticoncepcional que tenha um efeito antiandrogênico, ou seja, que vai equilibrar esse excesso da testosterona e pode ser mantido aí por longa data. Já a mulher que está tentando engravidar e está com um pouco de dificuldade na gestação, pode lançar a mão de algum tratamento à base de indução de ovulação. Sendo que essa indução de ovulação, ela só vai ser orientada se já foi descartado outras causas ali de infertilidade para aquela mulher. E nos casos em que a gente tem um aumento da resistência insulínica, que o metabolismo da insulina está alterado, que já tem uma tendência de diabetes, a gente pode lançar a mão de tratamentos com medicamentos antidiabéticos orais, ou seja, aqueles medicamentos que a gente usa para tratamento do diabetes. Então, todas essas modalidades de tratamento medicamentoso vai ser de indicação médica, precisa-se ir numa consulta, de acompanhamento, não adianta roubar o remédio da vizinha. E essa indicação vai ter que ser sempre acompanhada, monitorada, então é muito importante o acompanhamento regular com o seu médico, tá? Agora, o que todas as mulheres com SOP, na verdade, todas as mulheres, todo mundo, deveriam fazer a vida toda, é a mudança do estilo de vida, uma melhora do estilo de vida. Então, a alimentação, ela é fundamental, uma alimentação equilibrada, pobre em gorduras, pobre em calorias em excesso, né? Alimentos ultraprocessados e rica em vitaminas e minerais. Esse tipo de alimentação ajuda muito na prevenção e no controle das mulheres com SOP. E a prática de atividades físicas regulares, atividade física com bastante exercício aeróbico, atividade física, assim, com bastante frequência, constância. Isso vai ajudar muito na prevenção da doença, no controle e na prevenção de consequências futuras. Que, como eu disse, a SOP pode estar ligado ao risco aumentado de doenças cardiovasculares, de diabetes e até mesmo de uma infertilidade. Então, o tratamento vai ajudar a prevenir em tudo isso, tá? Bom, falei bastante, né? Acho que deu pra dar uma entendida um pouco mais sobre o assunto. Se por acaso ainda ficou bastante dúvida ou alguma dúvida específica, alguma coisa que vocês queiram saber um pouquinho mais sobre a SOP, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder pra vocês, tá bom? E convido a todos a acompanhar os vídeos aqui do Mamãe Plena semanalmente e também me acompanhar nas outras redes sociais que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma